O leite está na mesa do brasileiro todos os dias, mas o cenário no campo não é animador. Em 2017, 25 mil produtores abandonaram a atividade. Entre os motivos, os custos de produção e o baixo preço pago pelo litro. O Ivan tem 180 animais gérsei e holandês no noroeste do Rio Grande do Sul, produzindo 3 mil litros por dia. Ainda acredita que o cenário pode mudar e por isso estudou e voltou ao campo. Várias desistências em parte de produtores em pararem de produzir leite. Eu acho que os produtores estão ficando cada vez maiores. Então, tudo que é tipo de incentivo que vier, tanto da parte dos nossos governantes, como das nossas cooperativas, como das empresas que compram leite particular, tudo que é incentivo, inclusive dos bancos também, para alavancar a produção leiteira é importante. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do Brasil, somente atrás de Minas Gerais. E duas novas resoluções políticas importantes estão no topo das discussões da cadeia. O acordo Mercosul e União Europeia, que pode facilitar a importação de produtos lácteos de outro país, gerando uma concorrência desleal. E, por outro lado, a abertura do mercado chinês para os produtos lácteos brasileiros. A Associação das Pequenas Indústrias de Laticínios, a APIL, aponta alguns obstáculos que devem ser superados para uma competição internacional justa. Temos produto, temos qualidade. Qual a dificuldade? Nós não temos um preço ainda competitivo para exportar. Veja bem, um leite em pó integral na China tem que chegar a 3 mil dólares a tonelada na China. Então, o custo de produção desse leite, a compra do produtor, a logística, a transformação, o embarque desse produto, fazer esse produto chegar lá, nós não conseguimos produzir a esse custo. Em julho, a China habilitou 24 estabelecimentos brasileiros para exportação de produtos lácteos. A estimativa do setor é exportar 4 milhões e meio de reais. A APIL acredita que em 10 anos o país pode se tornar um grande exportador, pela extensão territorial, clima e genética, mas depende de políticas que incentivem a diminuição dos tributos. Então, precisamos o quê? Reduzir o custo de produção, tirar a tributação da produção. Significa o quê? A gente vai ter uma redução de custo, nós vamos aumentar o volume, a produtividade, a quantidade, vamos profissionalizar melhor o produtor, vamos dar um estímulo ao produtor e vamos botar essa oferta no mercado. Automaticamente, teremos uma redução drástica do preço do produto ao consumidor. Aí o consumidor vai comprar o produto e quando ele vai adquirir o produto, ele vai ter a tributação, ou seja, você vai tributar ao consumo. O Rio Grande do Sul produz 12 milhões e meio de litros por dia, sendo 78% do total para leite UHT e em pó. Espera-se um incremento de 4% na produção deste ano. A gente é apaixonado pela atividade leiteira e a gente quer ver só o lado bom. Claro que a sucessão familiar hoje é talvez o maior empecilho para esse crescimento ser maior ainda. Mas eu acredito que a atividade leiteira vai seguir com força, vai crescer muito na mão de poucos produtores, que é a tendência essa, eu vejo na nossa região lá, que as propriedades de 30 estão indo para 50 animais e as propriedades com 10 acabam encerrando as atividades. Obrigado.